O Rio de Janeiro é a segunda cidade com maior movimentação e produção do hip-hop brasileiro. Ao lado de São Paulo, é pioneira na divulgação do hip-hop pelo Brasil. Uma coisa importante de se falar, e nós viemos fazer isso hoje, é a história do hip-hop no geral. Como o hip-hop chega ao Brasil, o que é hip-hop? E para isso, nada melhor do que o meu amigo aqui, DJ TR, grande pesquisador do hip-hop internacional e brasileiro também. Acaba de lançar o livro Acorda Hip-Hop. TR, o que é fazer o hip-hop acordar? A gente sabe que, ao tempo todo, nós competimos com uma corporação chamada indústria. E a indústria, às vezes, cria sinônimos acerca dessa cultura. E acaba reproduzindo algo que, às vezes, não é a realidade da qual nós vivemos. O que é esse verdadeiro movimento? Você está falando, o que é o hip-hop em si? O cara está olhando ali para a gente e fala, mas o hip-hop, para mim, é o 50 Cent. Bom, o 50 Cent é um resultado de muitos e muitos outros caras que vieram antes, que lutaram, como eu te falei. Mas, na verdade, para a gente entender a cultura hip-hop, a gente precisa ir lá atrás. Mas é necessário que as pessoas aprendam verdadeiramente o que vem a ser hip-hop, para que não caiam no erro da indústria, que, infelizmente, mutila, muitas vezes, o que a gente procura fazer de bom. O TR é um defensor do verdadeiro hip-hop, do hip-hop original, onde não tinham mulheres peladas nos videoclipes e não se fazia apologia às drogas e ao álcool. Era um movimento, uma música do gueto pela paz, pela família. A música rap servia para a conscientização dos jovens de suas origens, direitos e deveres com sua comunidade. Hip-hop, ele não é sexista, ele não é machista, ele não é homofobista, ele não faz apologia à droga e nem ao crime. Hip-hop, ele vem para ensinar, ele vem para mostrar. Como ele foi uma cultura gerada do caos, ele mostra que você pode fazer do caos um ambiente melhor de se viver. A rua não será mais sombria a partir daí. Ela pode ter um fiasco de luz que te conduz a uma solução positiva para os seus problemas. O movimento hip-hop traz consigo uma série de preconceitos e atitudes negativas. Talvez o mais visível seja o machismo de boa parte de seus membros, o que em determinado momento caracterizou o hip-hop como um movimento machista. Mas este cenário está mudando, como nos conta a MC Combatentes. Eu acho que o único pilar que a gente ainda não conseguiu alcançar é o da produção musical. Você ter as próprias mulheres produzindo seus trabalhos. Mas hoje a gente tem uma quantidade muito grande de mulheres como DJ, muito grande de rappers, muito grande de MCs. Uma das coisas interessantes do hip-hop brasileiro é que em várias casas noturnas não se toca rap nacional. É como se o rap nacional fosse de qualidade inferior, vamos dizer assim. E o Clay Sou, que está aqui comigo, DJ da Antiga, é um dos caras que só toca rap nacional. Como é que é essa briga, Clay? É meio que na contramão, né? Na contramão do modígio, porque o reconhecimento está gradativo e os adeptos estão chegando. Uma das linguagens mais simples e ao mesmo tempo mais difíceis do hip-hop é a técnica do improviso, onde é sugerido um tema e o versador, o MC, desenvolve a sua rima. Uma espécie de repente com embolada urbanizada. Fala em improviso, então você vai agora dar uma demonstração, falar para o Para Todos aqui como é que é essa forma de canção. Essa forma de canção é muito improvisada, você faz tudo na hora, porque essa é a parada para todos, para as senhoras, para a gurizada, para todo mundo que curte sempre essa parada. Esse é o Big Richard e ele é carioca, irmão. Tu pensou que era paulista, mas ele, né? Não. Isso aqui é tudo rio, mano, é tudo desafio. Quando eu faço o freestyle na TV, ninguém sorri, porque pode ser TV Brasil, canal Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Você não viu, a gente está. Viu, você viu, a gente está junto também. Esse rap que a gente faz é igual um trem, tipo TR, faz um livro, eu faço o meu também. A cultura de rua tem um elemento a mais atualmente, que é o streetball. O basquete de rua, que com o sucesso do hip-hop, também chegou ao Brasil e é praticado nos quatro cantos do país. E um dos responsáveis pela entrada e massificação deste esporte é o Dom Filó, ex-DJ nos anos 70, pioneiro dos bailes blacks no Rio de Janeiro e que continua na ativa, dando sustentação às ações e parcerias do hip-hop. Em que momento a gente pode dizer que o streetball e o hip-hop se conectam? É simplesmente por ser uma cultura de rua ou porque tem uma ideia social por trás? Não, claro. Existe toda essa questão do social, a questão mais importante do comportamento e da consciência. O hip-hop é o legado do soul music, é o filhote do soul music, porque o soul era uma garotada consciente, que viveu um processo em que nós tínhamos a ditadura presente na década de 70 e conseguiu vencer barreiras, como a questão do samba, que era contra, dizíamos que nós éramos alienados. Então, essa questão do hip-hop, essa questão do basquete está super integrada. Eu diria que é mais um elemento. A arte do hip-hop e do basquete forma a cultura de rua, uma rua idealizada para o lazer, diversão e ações comunitárias. O histórico de exclusão das populações periféricas, dos guetos ao redor do mundo, fez com que surgisse uma linguagem única e universal da juventude combativa e organizada, o hip-hop. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma